A Vanessa Camargo vai processar o Rafinha Bastos? Como já se estenderam muito por esse tema, eu vou dizer uma coisa só. Tudo bem que a piada do Rafinha Bastos foi desnecessária, mas as suas músicas, Vanessa Camargo, também são muito desnecessárias e ninguém te processa por causa disso. Hã? Hã? Paz pra todos!